A fusão Dalman-Siemanns com a francesa Alston foi proibida pela Comissão Europeia devido à alegada perda de concorrência no mercado europeu de sinalização de ferrovias, justificou a Comissária Europeia da concorrência. Margrethe Vestager diz não terem sido apresentadas as devidas garantias para o setor. A fusão viria a gerar de longe o maior agente da Europa e em alguns mercados não teria sequer concorrência. Para ser clara, não há problema em ser-se grande. Não é essa a questão aqui. O que concluímos é que a força de outros fornecedores seria insuficiente para colmatar essa perda considerável de concorrência provocada pela fusão. Os governos alemão e franceses estavam a torcer pela fusão. Com a rejeição de Bruxelas, prometem agora trabalhar para alterar as regras europeias da concorrência. Esta proibição é um erro económico. Os critérios enumerados pela Comissão Europeia não foram os corretos. A Comissão diz-nos que o mercado europeu não está aperto aos gigantes chineses. Para mim é exatamente o contrário. Julgo que em pouco tempo vamos ter a gigante chinesa CRRC a chegar à Europa. E uma das portas poderá ser Portugal. A CRRC concorre com a Alstomia Siemens ao fornecimento de novos comboios à metro de Lisboa. E aí E aí